Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas cairão Sobre os montes devagar Que o Senhor vai guiar Cerquem os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas cairão Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas cairão As trombetas soarão Abalando o céu e o chão Cerquem os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas cairão Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas cairão E as muralhas cairão E as muralhas cairão E as muralhas cairão E as muralhas cairão